Galera, no vídeo de hoje a gente tem uma notícia muito boa pra passar pra vocês, só pra quem ficar até no final do vídeo. Então acompanhe que hoje a gente vai responder umas perguntas polêmicas que vocês perguntaram lá no meu Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas e pedi pra vocês mandar perguntas polêmicas. E a gente separou 10 perguntas mais polêmicas pra poder estar respondendo hoje aqui nesse vídeo. Por isso que a gente pede pra vocês sempre seguirem a gente lá no Instagram, porque a gente abre caixinhas de perguntas e você pode participar junto com a gente. Então antes de começar esse vídeo, já desce o dedo aí no like e se você não for inscrito, se inscreva. Primeira pergunta, vai lá, Thaís. Quem mandou pra gente foi o Chris Underline Santos 921. Thiago, você já cagou em alguma lenda? Cara, que pergunta é essa? Que pergunta polêmica, e Thaís? O que você já fez lá na lenda? Cara, eu nunca fiz isso, não. Thiago! Já mijei na lenda, tudo mais isso, não. Mas aqui, ó... Coitada! Nem pensar. Não, nem, não. Já, já. Não. Já. E eu lembro, né? Nunca. Lembro. Só xixi. Vamos pra próxima? E ainda limpou com papelzinho de McDonald's. Que mentira! Mentira? Mentiroso. Vamos lá pra segunda pergunta. Pessoal, não. A gente não fez isso, não. Cara, agora eu quero te perguntar. K Underline Influencer 732 mandou. Você já traiu a Thaís? Por que que tá demorando pra responder, Thiago? Que pergunta é essa, cara? Que pergunta é essa, meu? Se eu já trai a Thaís... Tá demorando demais pra responder. Cara, o que que vocês vão me perguntar? Pula a pergunta aí, vai pra outra. Pra outra, essa não... Por que que você quer... Responde. Você quer saber a verdade? Vai logo. Não, você quer saber a verdade? Vai logo. A verdade? Você quer ou eu vou falar a verdade? Fala. Você quer que eu fale a verdade ou a mentira? Fala logo. Você quer que eu fale a verdade ou a mentira? Fala. O quê? Você vai embora de casa? A verdade ou a mentira? Você vai embora de casa. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade? Você vai aguentar ouvir a verdade? Vai logo. Você vai aguentar? A verdade, pessoal. Aqui, ó. Falando pra vocês e pra ela. Ela pediu, então vai a verdade. Não, Thaís, eu nunca te traí. Você é o amor da minha vida. Não sei não, Thiago. Não sei não. Você não tá me convencendo. Não, pessoal. Nunca traí ela, não. E você já me traiu? Não. Tem certeza, Thiago? Ah, tem certeza? Tem. Tem certeza? Engraçadinha. Terceira pergunta. Cara, tá levando um coro aqui. Rapaz. Essa aí é a polêmica. Erivelton Tom Silva mandou. Thiago, tem treta com algum youtuber de Londrina? Nossa, ainda especificou de Londrina? Pra quem não sabe, a gente mora aqui em Marialva, que fica a uns 80, 100 quilômetros de Londrina. Mas a gente sempre tá lá em Londrina, né, Thiago? E aí? Você tem treta com alguém de Londrina? Eu vou jogar aberto aqui com vocês. Eu tenho treta com o... Com o... Com o... Com a... Thiago, você é doido de falar, velho. Ah, e também tem com o... É... Como que é o nome daquele lá? O... Nossa, Thiago. Não pode falar, cara. Você vai dar mal ou pior. Você vai ver. Se você se perguntou, tá aí. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Pereira Célio Souza mandou. Como você conheceu a Thaís e onde vocês se casaram? Cara, só tem pergunta pra mim. Tinha que ter feito pra ela. Primeiro, a gente não se casou. O Thiago só me pediu em noivado até hoje. No casamento, nada. Ah, mas tá bom, ué? Tá bom. Não tá bom? Ah, tá bom. Ué, tá dando certo, vai? Não. Tem que casar perante Deus. Perante Deus nós estamos casados. Na lei de Deus. Galera, a gente se conheceu. Na verdade, ela morava na rua da minha casa. Não, você morava na rua da minha casa. Eu morei primeiro lá. E eu passava lá na frente e ela ficava mexendo comigo. Mentira. Era toda sanhada. Tiago, você tá bem mentiroso hoje, né? Ah, mas é verdade. Tá bem mentirosinho, né? Eu passava lá e ela ficava mexendo comigo. Ai, que mentira. Mentira. Que eu nem dava moral pra você. Você que ficava... Ia lá na escola, no portão da escola, ficar lá me esperando sair. Não? É mentira? Ficava atrás de mim, ia nas festas atrás de mim. Corria atrás de mim, mandava mensagem, ligava, ia na porta da minha casa. Nossa, Tiago, ninguém vai acreditar em você. Você é muito mentiroso. Não, mas é verdade. Eu ia na porta da sua casa. Você ia na porta da minha casa. Você que ficava lá na porta da minha casa, ia levar chocolatinho. Levar chocolatinho. Ah, é, né? Ah, é aí. Agora tá mudando as conversas. Que mentiroso, cara. Não, pessoal, a gente morava ali na mesma rua e a gente foi se conhecendo. Até que um dia a gente foi numa festa e ela acabou dando bolo em mim. Né, ô? Sem vergonha. Aí depois, no outro dia, a gente acabou ficando junto. E tamo até hoje. E eu não bebi a bebida de álcool. Aquele dia eu bebi umas, senão não tinha nem dado um beijinho nele. Ah, coitado. A Pathy Underline 0577 mandou. As armas e as balas são de verdade ou de mentira? Pra quem não sabe, a gente usa as pistolas, né, Tiago? Sim. Nas nossas investigações sobrenatural de madrugada. Que é lá no nosso outro canal, que é o Tiago Furacão. Que é o canal que a gente vai em lendas locais de madrugada pra fazer investigações sobrenatural. E a gente anda com essas airsofts. Alguma dessas airsofts a gente coloca bala de sal. E outra é chumbinho mesmo, pessoal. Ela não é arma de fogo. Uma é bala de sal e a outra é balinha de chumbinho. Próxima pergunta. A Fernanda, Paz de Campos, mandou. Quem é mais ciumento? Tá na cara, né, Fih? Tiago. Você viu a pergunta do... Se eu tinha traído ela? Você viu ela me batendo? É tudo aqui assim. Eu sou ciumento? Você é ciumento. Você é ciumento. No começo do amor, os dois eram ciumento. Hoje em dia, ela... Hoje em dia, ela continua ciumenta. Mentira. Mentira. Você quase me expampou aqui agora. Ah, mas quem é mais ciumento? Claro que é você, Tiago. Não, é você, Teixe. Ah, Tiago, não sou eu. É você que é. Olha aqui. Chegou essa foto aqui pra mim agora? Dessa menina? Quem mandou? Dessa menina. Quem mandou? Rafael 636363 mandou. Qual é o seu maior arrependimento dos últimos cinco anos? Cinco anos? Qual é o meu maior arrependimento? Fala você primeiro. Eu acho que o meu maior arrependimento foi ter ido morar com o Tiago. Tem certeza? Eu acho que sim. Mentira, eu te amo. Meu maior arrependimento dos cinco anos. Nossa, é difícil a pergunta, hein, cara? O meu maior arrependimento em cinco anos foi não ter começado o meu canal antes. Esse foi o meu maior arrependimento. Hoje eu penso nisso, que eu deveria ter começado o canal antes. Porque o seu canal tem quantos anos? Ele tem três anos. Três anos. Três anos. Então tá dentro dos cinco anos aí que perguntar. Então tá dentro dos cinco anos. Então esse é o meu maior arrependimento. E o seu? Cara, eu não sei, Tiago. Dos cinco anos, cara. Foi você ter batido a minha camaneta, né? Ai, ai, ai. Nossa, mas peraí. É o pior que eu não sei mesmo. Arrependimento. Eu tudo penso certinho pra fazer pra não me arrepender? Nem tenho arrependimento. Próxima pergunta. Graciele 2738. Qual foi a lenda mais assustadora? Cara, tem várias. Uma hoje das que eu tenho mais medo é a lenda da velha da caixa d'água. Essa lenda aí, cara, é bizarra, velho. É bizarra, cara. Muito tensa mesmo. Eu acho que ela, se ela não for a campeã, ela chega perto. Cara, uma que eu tenho muito, muito, muito medo é o hospital abandonado. Cara, lá eu acho muito bizarro. Muito tensa. Mas tem várias. Tem a freira. Nossa, tem um monte, um monte. Tem muitas, cara. Mas eu acho que a freira, a hospital abandonada. Próxima pergunta. Rafael Henrique 6117 mandou. Quando vai ser a segunda temporada do acampamento? Tiago, essa daí estão perguntando demais. Pra quem não sabe, a gente fez uma temporada de acampamento assombrado lá no nosso outro canal, Tiago Furacão. É, pessoal. Foi um acampamento aí muito sinistro. E a gente está pensando em fazer a segunda temporada, mas ainda não temos a data específica, a data certa. Mas estamos programando tudo pra em breve sair a segunda temporada do acampamento assombrado do Tiago Furacão. Próxima pergunta. Fábio Underline 712 mandou. Vocês pensam em ter outro filho? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe no Instagram. Perguntando se a Thaís está grávida ou se a gente vai ter mais filhos. É, Thaís, a gente falou que ia falar pro pessoal agora. Tem que falar, né? Tem que falar. A Thaís está grávida, pessoal. Mesmo por isso que ela não está aparecendo muito nos vídeos, porque ela está se cuidando, né, Thaís? Êêêê! Por isso que ela não está aparecendo muito nos vídeos, né? Isso aí. Nenenzinho. Nenenzinho. O que vocês acham, pessoal? É por isso que ela não aparece nos vídeos. Você acha que vai ser menina ou menina? Ah, eu acho que vai ser uma menina. Uma menina? Uma menina. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Será que é uma menina? Pessoal, o que vocês estão pensando, cara? Ficar fazendo essas perguntas? Ela está em todos os vídeos aparecendo. A Thaís não está grávida. Não! O Cauê não quer, gente. E nós também estamos bem resolvidos com um filho só. Dessa vez, nós trollamos vocês. Pois a Thaís não está grávida. Pra quem assistiu o que até no final foi trollado pelo casal Furacão. A Thaís não está grávida, né, Thaís? Pra quem achou que eu estava grávida e caiu na trollagem, comenta aí, hein? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais vídeos assim, respondendo perguntas polêmicas. Então, você tem que ficar ligado lá no Instagram. Porque eu vou acabar soltando caixinha de perguntas do nada lá pra vocês perguntarem pra gente. Tá bom, pessoal? Não esquece de deixar aquele like. Tamo junto. E o bebezinho? E aí? Você tem treta com alguém de Londrina? Eu vou jogar aberto aqui com vocês. Eu tenho treta com o Joaquim, com o Ismael, com o Jorisvaldo, com a Josefina. Tiago, você é doido de falar, velho. Ah, e também tenho com o... Como que é o nome daqui lá? O Jumentalvo. Nossa, Tiago.